E aí galera, beleza? Vou estar ensinando a jogar com K700 com outra cor porque hei bugado isso. Primeiro escolha a cor, volta deixando na descrição e card as cores que tem. Primeiro entra na sala, volta pra garagem e entra na sala de volta que a cor já vai estar lá. Confira. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.